Afinal, quais são os problemas que a gente pode ter ao comprar pela internet? Quais são os cuidados que você deve ter com lojas confiáveis? O que são lojas confiáveis e como eu descobri se elas são confiáveis ou não? Existe um ranking falando das piores lojas na internet? Vou citar alguns exemplos. Bem-vindos a verdades, fatos e dicas. Eu estou no YouTube também. Sim, eu olhando aqui, eu vou até ler para vocês, tá? Do Reclame Aqui? Então aqui no Reclame Aqui, deixa eu ver. Está escrito aqui. Como funciona o ranking do Reclame Aqui para eleger lojas virtuais? O Reclame Aqui é uma das plataformas voltadas a avaliar a qualidade da relação de vendas, de compra e venda com seus fornecedores. Por exemplo, você com um vendedor e você comprador. Ou seja, toda vez que você vai lá e reclama, existe uma pontuação de ranking, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, vamos ver aqui como está a reputação, como a reputação afeta os negócios. É o seguinte, no Reclame Aqui, quando você tem uma reclamação na loja, se a loja atende rapidamente aquela reclamação e você responde como sucesso, que foi atendido corretamente, foi devolvido produto, enfim, foi ressarcido, ou teve a sua dúvida atendida, é uma boa empresa. Mas quando você vê muitas reclamações e nenhuma resposta do vendedor, aí é um perigo. Diz que é o seguinte, você pode estar num site com falcatroa, ou a empresa não liga para você. Então eu vou ver o ranking aqui, quais são os rankings das piores lojas virtuais. Ó, a Mente Urbana, tá? O site da Mente Urbana, Orange Mix, tá? Nós temos aqui, em terceiro lugar, Pelicano Compras, temos a Clicae, Clicae, com C-L-I-C-K, Clicae, né? Tem a Best Mania, temos o Shopping do Gugu, Shopping do Gugu, Gabriela Moda e Presentes, tá? Lucunha Store, Liquida Baby, Wiki Imports, com W, I, K de Katia, com aquele K, né? E, E, Wiki Imports, tá? E aí o que acontece? Essas são as piores lojas, tá? Que você vai, que tem um ranking muito alto de reclamações, tá, gente? Registradas e índices de soluções baixos, tá? O que acontece? É, você tem que entender que é importante que essas lojas que estão apontuadas no reclame aqui, geralmente elas têm uma resposta em seguida à reclamação. O que não pode acontecer, então, é quando as empresas reclamam, né? Você reclama para a empresa, desculpe, e aí ela não te dá uma resposta coerente àquela reclamação. Então, por exemplo, eu tenho lá 1.423 reclamações e eu só tenho uma solução de 38%, tá? Isso é um exemplo, tá? Isso é uma das coisas que eu peço, gente. Vai comprar qualquer produto, vá no reclame aqui, olhe, cuidado com os fake news e respostas, tá? Porque o fake news e respostas são aqueles robôs que você entra no site da loja, aí tá lá uns produtos à venda e embaixo tem umas pessoas dizendo o que acham. Aquilo pode ser robôs, tá? Eu prefiro consultar no reclame aqui, porque é um segundo site que não faz parte da loja, então não tem como ela muquear, enganar você com as reclamações, tá? Não tem como ela fazer um fake news lá. Agora, tem como fazer dentro do site da própria loja sim, tá? Porque quem cuida dos registros é a própria loja. Então, você imagina, né? Então, aquelas reclamações, desculpa, aqueles prazeres falados sobre aquele produto, por exemplo, ah, eu achei muito bonito. Aí, de repente, você vê no meio lá que a pessoa reclama do produto e depois você vê outros, oh, muito bom, eu gostei e tal. Pode ser até que existam as pessoas mesmo falando, mas são pessoas contratadas para isso, né? São pessoas laranjas, como eu falo. Então, o correto é, vai comprar qualquer coisa numa loja, a loja virtual, ela existe na internet para vendas, porque tem muita gente que trabalha corretamente, mas tem muitas falcatruz no lugar. Então, vá no reclame aqui, veja qual que é o índice. Agora, quando não tem índice nenhum, a loja nem está no reclame aqui, é outra coisa que você tem que se observar, tá? Ou é uma loja nova, ou, né, ou ela troca de nome toda hora. Então, tem que tomar um cuidado aí, pode ser um problema para vocês. Prefiram comprar em lojas que te dê confiança com pagamento pelo mercado pago, né? E que tenha ressarcimento para você pelo mercado pago, por exemplo, quando é uma loja virtual que você está comprando que não tem nada a ver com o mercado livre. Espero poder ter ajudado, compartilhe e curtam.